Estão abertas até a próxima quarta-feira, dia 20, as inscrições para os cursos do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Formação Profissional e Tecnológica. São cursos de graça para formação profissional e informática, na área de redes de computadores, manutenção e suporte e programação de jogos digitais. Pode participar quem já concluiu o ensino médio e não precisa ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Cada vaga é ocupada por ordem de inscrição. Depois de inscrito, o aluno tem dois dias para fazer a matrícula na escola onde vai fazer o curso técnico. O aluno que não fizer a matrícula perde a vaga. As inscrições devem ser feitas na página do SISUTEC na internet. De Brasília, Carolina Becker. Leia de Brasília